Buenas a todos, você que está aí curtindo aí a minha rede social, o Facebook, o Youtube, o Instagram, enfim, minha rede social e o meu canal no Youtube aí, o professor Alga Ciro Portela, o mestre Alga. Hoje estou aqui aptamente para demonstrar para você essa cordeona aí, o gaita, o sanfona aí, como o pessoal chama. Nós vamos falar que é uma gaita, nós aqui no sul, estamos aqui no sul do Brasil, é gaita aí para, como diz o pessoal, aí para os gaúchos, aí para a gaúchada, e essa é uma gaita Tolischini, vale lembrar que ela é fabricada no Rio Grande do Sul, em Vento Gonçalves, né, fábrica da Tolischini, não consigo precisar o ano, mas eu acredito que é lá por 1960, até talvez um pouquinho antes, nessa década aí, que saiu essas gaitas que não acabam mais de ser restauro, é o gaita que está restaurado, vocês viram, ela tem cinco registros, na direita e dois para a mão esquerda, está toda completinha, fole, é um fole novo, ela demonstra, não tem risco, nada assim, está com um poder de brilho ainda, alça boa, poder de brilho bom, e vamos demonstrar o que tira aqui agora, que é o sonho. Então, como eu falei, o fole, é um fole que foi restaurado, ela toda, e foi adaptado a ser fole, um fole feito novo, não é mais original. E, oitenta abaixo aqui, são cinco carreiras, dois baixos, e aqui ela tem esse gosto de timbre, né, então nós temos aqui, bandunhão, E, oitenta abaixo aqui, é um fole, 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 som. Aqui nós temos, é, clarinetel, as, uma das polonetas. E, então, na zona. Aqui. Tá, aqui é o som do clarineta. Aqui é a terça de bola, né? Som normal do acordeiro. E aqui eu tenho o basson, que é um som mais... É um som mais fechado, mais encorpado. Música popular, música clássica. Os acordes condicionantes, diferente, né? E aqui temos o violino, um som muito lindo. Muito lindo. Música É forte, ó. Música É uma gaita que tem um tamanho pequeno, mas ela tem um poder, assim, de ar. É como se diz, são gritonas. Mas ela berra mesmo, hein, ó. Música 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 O poder de somo dos�pros, ó. Música E aqui ela troca, ó. Música Música não tem o que, o que tem problema, o instrumento para sempre e sossegadamente, dá para colocar até nos bailes sem sombra de dúvida, o microfone ou ela, ou colocar uma dedicação boa, quiser tocar bailinho com um acordeão desse, ele não perde muito para incentivar e para as grandonas e para super 8, etc e tal. Então isso daí que eu mostrei, ela vem antes da Artística 4, ela tem o mesmo comando aqui, de registro da Artística 4, então vai dar uma 80, mas com o mesmo comando da 120, da Artística 4, é uma Artística 3, ela está parecida com uma Super 5, mas não é uma Artística 3, essa vai ter, então isso aí, você que está interessado, espero que adquira aí, converse com nós aí, entre em contato aí com a Porteada Instrumentos Musicais, aí vai adquirir, parcelamos aí até 12 vezes, inclusive, esse instrumento, então se quiser à vista, tem um pouco desconto, parcelado, enfim, fazendo qualquer negócio aí, beleza? Até o próximo!